Bitcoin é uma moeda com tecnologia digital. Pode ser utilizada em transações financeiras por qualquer pessoa, em qualquer lugar do planeta. Pagamentos com bitcoins são rápidos e sem intermediários, e principalmente sem limite mínimo ou máximo de valor. As criptomoedas são produzidas na internet por um sistema baseado em P2P, que processa e valida todas as transações efetuadas na rede. O principal objetivo deste vídeo é mostrar como você, através da AWS Mining, pode se tornar um pequeno, médio ou grande participante na mineração ou produção de criptomoedas. Vamos para a fronteira da Mongólia mostrar como funcionam as fazendas de mineração de criptomoedas. Estamos numa região ao norte da China, conhecida pelas suas estepes verdes e deserto árido. A província é hoje a maior produtora de carvão do país. E é aqui que está instalada uma das fazendas de mineração de criptomoedas da AWS, totalmente autorizada e regulamentada pelo governo. Cada um dos oito galpões tem um consumo aproximado de 2.000 kW de energia, gerando mais de 25.000 Terahertz por segundo. Nosso objetivo é triplicar a capacidade para 50.000 kWh até o final do ano. Da fronteira com a Mongólia, vamos para a fronteira com o Tibete, na província de Sichuan, sudoeste da China, conhecer outra fazenda de mineração da AWS Mining. É nesta região que os principais rios asiáticos se encontram, o que possibilitou a criação de uma pequena usina de energia hidroelétrica com capacidade de geração de 4.000 kW para o consumo total da fazenda. Agora vamos visitar a mais nova unidade de mineração da AWS Mining, em Ciudad del Este, no Paraguai. E um dos motivos pelo qual esse local foi escolhido é o custo da energia na região, onde temos Itaipu, com o maior potencial hidroelétrico do mundo. E além do Bitcoin, a AWS Mining também minera outras moedas de investimento. A AWS Mining trabalha com os melhores fornecedores de hardware do mundo. Contamos com suporte técnico local e assim garantimos a melhor performance para nossos clientes. O mercado de criptomoedas está apenas começando. Venha fazer parte dessa história conosco. Seja um minerador parceiro da AWS Mining. Acesse o nosso site para conhecer os detalhes deste fabuloso negócio. Awatering no City Academy A A A A A A B A A A A Obrigado.